Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao De Cá Pra Lá. Meu nome é Camila Pira e hoje eu vou levar você comigo para o mercado de Candentown. Eu moro bem pertinho, uns 10 minutos, então vai ser uma coisa rápida. Vou mostrar para vocês todo o trajeto, além de contar um pouco da história de um dos mercados mais famosos aqui de Londres. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar que isso aconteceu e você não perder nada desse canal. A gente já pegou um ônibus, aí agora a gente está indo lá, a gente está nesse ônibus aqui, 253. Nós estamos num ônibus indo para Candentown, o uso de máscara aqui em Londres, na Inglaterra no geral, é obrigatório dentro dos transportes públicos e dentro de loja, mas na rua não é obrigatório ainda. Agora os casos de vírus estão aumentando, então provavelmente isso vai se tornar obrigatório. Descemos na estação de ônibus Candentown Station, e aí o interessante dessas lojinhas que estou mostrando para vocês aqui, é porque a parte de cima é apartamentozinho e embaixo são lojas, então eles aproveitam bastante esse espaço. Essa é uma região que tem de tudo, vários supermercados, lojinhas aqui de chinês para fazer acupuntura, cabeleireiro, sapateiro, vários restaurantes diferentes e fora o mercado de Candentown também, que você encontra de tudo, desde roupa, a comida, acessórios, então é uma área bastante movimentada. Do outro lado da rua ali, agora que a gente vai atravessar, aquele lugar chamado Wood Grill, dá uma pausa no vídeo aí para você ver, ele simplesmente é o melhor kebab que eu já provei na minha vida, para quem gosta de comida turca, alemã, inclusive falafel, eles têm um falafel incrível, então se você está em Londres, passa ali, porque você vai se arrepender não, viu? Apesar de ser muito movimentada, Candentown é uma região que se tornou um pouco perigosa para quem está andando com o celular na mão, tem que tomar um pouco de cuidado, guardar o celular em um lugar seguro, na bolsa, de preferência na frente, ao invés de deixar no bolso à vista. É uma área que recebe pelo menos 100 mil turistas por dia nos sinais de semana. Tem gente do mundo inteiro, então eu já te alerto para tomar um pouco de cuidado com os seus pertences, enquanto você está turistando aqui pelos mercados. Já no inicinho da rua, antes da gente chegar no primeiro mercado, já é cheio de comida gostosa, nossa senhora, olha esse waffles aqui em formato de cone para colocar sorvete e um tanto de trem por cima. Tem até uma baladinha, né, aqui em plenas 10 horas do manhã. Então você vai ver gente vestida de tudo quanto é jeito, com todo tipo de estilo diferente de cabelo e ninguém liga porque é Londres, é diversidade. Então as pessoas estão acostumadas com isso e é maravilhoso. Logo aqui à direita dá para ver que tem um grupo de lojas, eles construíram bem recente, foi esse ano, e todas as lojas aqui são feitas de containers, tipo aqueles containers mesmo de navio e de colocar várias coisas, eles reutilizaram esses containers para fazer loja, para fazer restaurante. Eu vou subir as escadinhas aqui para mostrar para vocês. Tem vários tipos de restaurante diferente, inclusive comida venezuelana, que recentemente eu provei em Pai Amado, é muito bom. Outra coisa bem legal aqui é que quando você vai passando em frente aos restaurantes, eles te oferecem comida. Então assim, eu passo bem devagar olhando a comida, aí na hora que eles te dão você finge surpresa. Ó, muito obrigada, nem queria. Dessa vez a gente pegou um falafel, que para quem não sabe é um bolinho feito de grão de pico e é uma delícia. Tem umas especiarias nele e é vegano. Uma coisa incomum, que eu achei bem estranha a primeira vez que eu vim para Londres, é que eles colocam as comidas assim, ó. Parece que é para você passar lá e pegar e ir embora para sua casa. Mas na verdade é só para você ver quanto é gostoso. É muito comum você ver para todo lado de Candentown, essas lojinhas que vendem coisas no estilo gótico, metal ou punk. Misericórdia, tem até umas cabeças de boneco ali dentro. Agora reparem que tem bastante cinto, bolsa, cachecol, óculos, várias coisas com o símbolo da Gucci. Agora me pergunte se é da Gucci por 30 pounds. Não, não é. Mais uma loja dessas, estilo gótico, punk ou metal. Olha a loja inteira só de botas. Elas têm cara de ser bem pesada, né, para andar. Mas eu nunca usei, não conheço ninguém que usa. Se você já usou, me conta aqui nos comentários se é pesada. Aqui você também vai encontrar vários souvenirs por um preço ok. Xícara de Londres, chaveiro, ímã de geladeira, caneta, tudo que você imaginar. Até moletom, blusas de Londres, correntinha de prata. Você vai encontrar literalmente de tudo aqui. Outra dica muito importante é que se você chorar para comprar alguma coisa, você consegue reduzir o preço. Tem gente que é duro na queda e não vai reduzir de jeito nenhum, mas isso aí é em qualquer parte. Se você é bom de lábia, tenta pedir um descontinho que provavelmente você vai conseguir. Nessa rua que a gente está atravessando, tem um arco-íris no chão para a gente atravessar a rua. E é muito importante para a Cândal, porque é um símbolo da luta LGBT. É um símbolo de que o governo apoia e incentiva a igualdade e os direitos LGBTs. Além das lojinhas, restaurantes, também tem vários lugares aqui que fazem piercing e tatuagem. Inclusive, uns lugares mais diferentões, Amsterdam, de Londres. Ou seja, já até mostrou a fotinha ali de um cogumelo, então você já sabe o que tem ali embaixo. Outra coisa importante é que todos esses moletons, dificilmente você vai achar algum lugar em Londres. Se for no centro, pior ainda, que seja mais barato do que aqui, porque pelo menos você consegue dar uma chorada para diminuir o preço. Então, mais para o centro de Londres tem essas lojinhas, mas geralmente são mais caras. Esse canal aqui, chama Regent's Canal, ele foi construído no ano de 1820. E durante 140 anos ele foi usado para transportar fruta, material de construção e vários outros tipos de mercadoria para abastecer a região onde o canal se encontrava. No ano de 1962, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, que o canal congelou, porque estava muito frio e nada podia se mover por semanas. Então, eles decidiram parar de transportar as coisas pelo canal e começar a transportar por terra mesmo. Esse mercado que a gente está entrando agora chama Kanden Lock Market Hall. Está bem do lado esquerdo do canal. No total, são sete mercados que compõem o mercado de Kanden, mas dois são na rua. Eu vou mostrar para vocês os internos. Nessa parte do mercado, a gente vai encontrar muita coisa artesanal, desde colarzinho de prata, anel feito à mão, com essas pedrinhas mais especiais, blusas, pintura... Ai, um cachorrinho! O cachorrinho não está à venda não, mas olha que trem mais gostoso! E falando em animais, em nenhuma dessas feiras aqui em Londres ou na Inglaterra é permitido você vender nenhum tipo de animal. Inclusive, até para adoção, eles fazem sites que você entra e aplica para adoção ou até para compra, tudo é feito online. Olha que legal essa lojinha aqui. A moça que faz é peruana e ela usa materiais que eles usam no Peru para fazer as roupas. Uma curiosidade bem legal aqui de Kanden é que, se você reparar, você não vai ver um restaurante que seja de uma multinacional, como McDonald's ou Burger King. E, além disso, também as lojas. Você não vai achar lojas de roupa que você encontra em um shopping center. A intenção disso é fazer com que eles apoiem os produtores locais, as artes locais e, principalmente, também a culinária. E é isso que faz de Kanden um lugar único em Londres, porque você vai encontrar peças, lojas e até comida que você não encontra em qualquer outra parte da cidade. A gente saiu aqui agora na outra parte do mercado. Tudo aqui é interligado. A parte das comidas... Se você já estava com fome, na hora que você chega nessa parte do mercado, o cheiro da comida vai te empurrinhar até você descer as escadinhas e comer alguma coisa. O incrível é porque tem mais de 30 comidas diferentes de vários países. Então, a opção é o que não vai te faltar. Outra dica bem legal, tá vendo que eu tô cheia de dica pra dar pra vocês, é se você tá procurando um restaurante bem diferentão, aquele ali com uma estátua na frente, chama Jaca Zulu. E o mais incrível é porque lá dentro é coberto de esculturas. O restaurante é de fora a fora, você vai ficar impressionado. Essa aqui é a parte do banheiro. Esse banheiro masculino geralmente tem que pagar, colocar o cartão, mas não sei por qual motivo. Cartão ou moeda, por qual motivo tá de graça. Aquela ali é a outra fila. Tem que pagar pra entrar. E lá embaixo, a parte das comidas de novo. Comida grega, frango, tá fazendo aqui em cima. Eles deixam ali a amostra. Dá vontade de passar e pegar a comida. Muito preço também, muito diferente. Muita comida vegana. Essa parte que a gente tá agora, o mercado de Kandenlok, e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a parte dos estábulos, que tem uma história bem triste e eu vou contar pra vocês o porquê. Nesse corredor que a gente vai entrar aqui agora, tem vários tipos de comida. Churros, pizza, comida mexicana. E eles ficam ali a todos à amostra, pra você ver e ficar com vontade de comer o negócio. Outra coisa que eu gosto nessa parte, outra dica também, se você quer provar as comidas, passe devagar, que eles sempre oferecem. Principalmente quando é comida chinesa, eles passam com um palitinho ali de dentro da loja e te dá pra você provar a comida. Eu passando como quem não quer nada, olhando pra comida e ainda ganho um petisco pra comer. Petisco é de cachorro, né gente? Na verdade, a amostra é grátis. Essa aqui que a gente tá entrando é a parte egípcia, que eles vendem perfume, vendem joias do Egito. Enfim, várias coisas assim, bem legais. E olhem esses anéis de prata, com pedra, com não sei o quê. Essa parte aqui, ó, já vê? Mais os gatos ali. Várias coisas. Vamos ver de pertinho o preço. Aí aqui tá mostrando 10 pounds por grama. Misericórdia. Então o anel grande vai ser uma fortuna. Oi! Oi! Ah, eu estou só olhando para mim. Muito obrigado. Farsa aqui, das artes, tudo feito com coisas egípcias. Eles têm o nome desse papelzinho, porque antigamente eles não sabiam como fazer, não tinham papel. E quanto é esse? Esse aqui é 20. 20, ok. Qual é o nome desse? Diga de novo? Qual é o nome desse material? É... 30. Ah... E eu... ele vai mostrar para a gente como é que funciona. Sim. E aí? E aí? Se você for ver o que funciona, você vai ver o que funciona. E aí? 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 uma paradinha aqui pra higienizar as mãos. Como eu mostrei pra vocês antes, tem várias lojas desse estilo punk, gótico ou metal. E essa loja mistura todos eles. Esses vestidos bem típicos. Eu não entendo muito disso, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas eu achei bem legal de mostrar pra vocês. Mais estilo punk, roqueiro e etc. Nossa, parece que tá pronto pra ficar o abate. Com as balas de ferro. Agora a gente vai entrar nessa parte do mercado que chama Stables Market, que é a parte instalada dos antigos estábulos e hospital veterinário. Basicamente era aqui onde eles colocavam os cavalos que eram usados pra puxar os vagões que distribuíam as mercadorias pela cidade de Londres. Agora reparem que em cada um desses estabelecimentos que eu tô mostrando pra vocês, era onde os cavalos ficavam, eram os estábulos. e tem um significado tão importante pra Inglaterra que é listado como um patrimônio inglês. Olha a loja que a gente tem no Brasil de João e Maria. Olha a loja aqui em inglês, na Inglaterra, né? Chama Hands and Gretel. Esse é o Joãozinho. Olha o seu caixa. Esse é o Joãozinho, aquela é a marinha. Ai, que loja incrível, meu Deus. Gente, olha que loja incrível, meu Deus. Olha o seu caixa. Filulitão, R$2,50. Doces. Quanto tá esse doce? Acho que você coloca no peso. Você pega ali uma sacolinha. A nossa bala Fini, só que de ouro sabor. Meu Deus. Ai, gente, que legal essa loja. Chegamos nessa parte aqui de Condentown, do Market. E aqui temos a estátua de quem? Nada mais, nada menos do que em Winehouse. Ela morou aqui em Condentown. Ela nasceu na Inglaterra e cresceu aqui no bairro de Condentown. Ela fazia vários shows aqui e foi aqui onde ela tinha um apartamento e foi onde ela morreu. E aqui vocês fizeram uma estátua em homenagem a ela e essa estátua é um pra um. Ou seja, ela é do meu tamanho. Então é isso, gente. Acabamos de chegar em casa. Espero que você tenha gostado pra caramba do tour por Condentown hoje. E não esquece de deixar o seu joinha, né? Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse, gosta de ver a cidade, já deixa o seu joinha e deixe suas sugestões também nos comentários porque onde você quiser que eu vá. Vou te levar pra conhecer Londres assim de um jeitinho bem especial. Então é isso. Até a próxima. Beijo da cá e beijo da Li. Tchau.